Estamos de volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre as doulas, pessoas que auxiliam as grávidas antes, durante e depois do parto. Natália, você é doula, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que você começou a se interessar por esse tipo de trabalho e como é que funciona a formação de uma doula. Eu me interessei desde muito nova, eu sempre tive interesse por parto e eu sou feminista, então eu sempre lia muito sobre essas questões do feminino, né? E aí a gestação e tudo mais. E eu descobri que tinha esse curso de doula e eu resolvi fazer para ter mais conhecimento de toda essa fascinação que eu tinha por parto, gestação. O curso são cursos independentes, não existe ainda no serviço público, né? De educação. São cursos assim que levam às vezes três finais de semana, um mês, depende do local onde você faz. E a gente aprende desde a fisiologia do parto até todo o processo do trabalho do parto, né? Saber se está no início do trabalho de parto, se já é parto ativo, né? Se está latente, momento ideal para chamar o médico, momento para ir para o hospital, né? A gente aprende métodos não farmacológicos para dor, para auxiliar a mulher a se tranquilizar, né? O que a mulher fazer quando ela estiver em casa ainda, no trabalho de parto, antes de ir para o hospital. Então a gente aprende técnicas de massagens com fisioterapeutas, tem enfermeiras que são parteiras que elas explicam toda a questão de como lidar com a parteira, ligar, né? Pensar mesmo a equipe multiprofissional. No Rio as doulas já existem há muitos anos, há mais de 20 anos já existem as doulas aqui, agora elas já são inúmeras, já tem muitas. Elas atuam de forma autônoma, é uma relação das mulheres com as gestantes, né? As mulheres que querem, elas pagam a doula. E já teve aqui no Rio uma iniciativa da Secretaria de Saúde e foi formado, se eu não me engano, em 2014, um grupo de doulas que estão atuando voluntariamente. É uma fase de teste para saber, né? Se pode inserir essa profissional no serviço público. Alguns hospitais já têm a doula como doulas voluntárias, né? São doulas que querem atuar, então elas fazem um cadastro em algum hospital, o Alzira Reis, em Niterói, tem. E aí, a mulher, as doulas, elas vão lá, ficam tipo um plantão e elas atendem todas as gestantes que vão dando entrada nas enfermarias e tudo mais. Elas atuam, é um pouco diferente das doulas que fazem, que acompanham a mulher durante toda a gestação, né? Todo pré-natal, mas também é uma atuação muito boa que auxilia a mulher naquele momento, né? Efetivo do parto. Agora, esse tipo de atuação pode ser prejudicada pela resolução do CREMERS? Sem dúvida alguma, essas resoluções, elas vão minar o trabalho das doulas no ambiente hospitalar. As mulheres, elas têm a lei do acompanhante e vetando as doulas, as mulheres não vão deixar de ter o seu acompanhante do lado, que às vezes é o pai do bebê, uma amiga, o parceiro, para ficar com a doula. Então, elas vão abrir mão da doula muitas vezes, né? Então, as mulheres só terão doula no domiciliar, sendo que a gente já falou sobre isso, né? O domiciliar, a gente tende a não acontecer mais. Então, as doulas, elas vão começar a desaparecer, né? Assim, a atuação vai ser mínima. Muito retrocesso, né? Agora, as doulas, elas não são regulamentadas como uma profissão, né? É uma ocupação reconhecida, né? E existe alguma movimentação para que isso seja, de fato, uma profissão? Como é que está essa questão aqui, pelo menos no estado do Rio de Janeiro? Existe essa movimentação? Tem, tem, tem legislações, tem projeto de lei já tramitando na casa. Isso eu tive o cuidado também de olhar, né? Porque em outros estados, em outros municípios, você já tem essa legislação que garante o trabalho dessa ocupação, né? Desse profissional, mas enquanto ocupação. Aqui no Rio, que a gente ainda não tem, mas já tem projeto de lei tramitando. A falta de regulamentação, vocês acham que pode ser um fator para que as pessoas, de repente, tenham algum tipo de preconceito? Ou de falta de conhecimento mesmo também, né? Sim. As pessoas não conhecem o trabalho das doulas. Quando você fala a palavra doulas, as pessoas, ah, o que é isso? Para que serve isso? Nunca ouviu falar. Confundem, né? É, as pessoas não sabem. Confundem o trabalho com os outros. Essa confusão, ela acontece muito, as pessoas acham que a doula vai substituir o enfermeiro obstetra ou o médico obstetra, que a doula faz parto. E esse é um discurso que é muito popular, principalmente dos médicos, que são contra o movimento da humanização do parto, né? É recorrente, fala assim, ah, a mulher tal vai ter parto com doula. Como se ela fosse ter o parto sozinha, só ela é uma doula. Não pode. No Rio de Janeiro, tem alguns hospitais, como por exemplo, Maria Amélia, que aceita a entrada de doula. Tem alguns hospitais que cadastram doulas voluntárias, mas aí você não pode entrar com uma doula que você escolheu, você tem que pegar a doula que está lá naquela hora. Isso que ela acabou de falar aqui é importantíssimo, a gente aproveitar e explicar esse tipo de coisa. porque os próprios profissionais, e ela comentou isso, os próprios enfermeiros, os enfermeiros obstetras, médicos, acabou de falar, que entendem, se sentem ameaçados com esse tipo de trabalho. Já tem ameaça que o médico sente em relação ao próprio enfermeiro obstetra. Ah, ele está invadindo o meu espaço de trabalho. E aí, quando vem a doula, ela é uma ameaça para os dois, tanto para o enfermeiro quanto para o médico. E é isso que a gente tem que avançar nessa questão desse entendimento do momento do parto. O parto, ele precisa ter a sua natureza. Ele não pode ser um momento de intervenção, de entrar com medicação. A gente tem que ter a natureza da mulher, tem que se respeitar essa natureza. E é isso que precisa, não só as doulas, mas os enfermeiros, os médicos, precisam avançar nesse entendimento, que é para a gente poder sair desse círculo aqui de zona norte, zona sul, classe média alta, para que a gente atinja realmente as classes populares, que são essas que ainda vão buscar uma emergência, que vão buscar uma maternidade lotada. Então, a gente precisa avançar para que elas tenham essa possibilidade de ter o parto em casa, de ser atendida por doulas, de esperar o momento certo da criança mais ser. Então, é tudo isso que está em jogo quando se tem esse tipo de resolução no estado do Rio de Janeiro. Falando enquanto mulher e vendo o que as mulheres passam para planejar um parto, o número de obstetras que fazem parto domiciliar no Rio é muito reduzido, sempre foi. Então, é sempre muito complicado para a mulher pensar um parto domiciliar com a presença de um médico e não de uma enfermeira. É muito complicado tudo isso, um parto humanizado, mesmo que ainda hospitalar. Então, me choca muito essas resoluções, porque está sendo minado o exercício dos médicos muito poucos médicos, são poucos médicos que estão sendo atacados, além das enfermeiras. Isso me choca, assim, o porquê, né? A enfermeira não tira o lugar do médico. A gente tem altíssimos índices de cesarianas aqui no Rio, no Brasil todo, no Rio também, enquanto capital, né? São porcentagens ainda mais elevadas. Então, assim, enfermeira não faz cesariana, doula também não. Então, não tem ninguém tirando o lugar de ninguém, né? Se todo mundo focar numa assistência de qualidade, pensando a mulher, o bebê, aquela situação específica, se o foco for na saúde daquela mulher, naquele momento da vida dela, todo mundo tem espaço e tem função. Ninguém ali vai fazer algo que, ah, a doula está fazendo algo que o médico deveria estar fazendo, ou a enfermeira. Se cada um pensar na saúde da mulher, vai saber dar um passo atrás, porque agora o médico vai fazer alguma coisa, ou o enfermeiro precisa examinar, né? Eu quero minha doula aqui agora. Então, todo mundo tem espaço. É só uma questão de diálogo, é um grande desentendimento. E se for nesse... É importante quando você fala, que a gente começa a pensar, né? Indo nesse entendimento, veja bem, o próprio médico, que chega na hora do parto e se depara com tantos problemas, né? E que por conta disso, muitos deles ficam muito preocupados com esse novo tipo de atividade, ele seria também muito melhor. Com certeza. Porque ao você tratar desse outro segmento, parto normal, parto humanizado, parto domiciliar, você reduz o quantitativo de mulheres na porta de uma maternidade. Então, quem chega lá, realmente vai chegar àqueles, aquelas que têm um problema mais sério. E aí seria a responsabilidade também do próprio médico, que se preparou mais para isso, para esse tipo de atividade. Então, é uma reformulação toda nesse processo de atendimento. E eu acho assim, é o que eu estava falando antes, aquelas mulheres que defendem esse tipo de atividade, parto em casa, parto humanizado, parto domiciliar, nós vamos fazer uma grande manifestação no Rio de Janeiro. Nós vamos para a rua, né? O movimento de mulheres está todo organizado. Eles têm uma capilaridade pelos movimentos, pelas mídias sociais, que já está todo mundo se organizando para ir para a rua contra essas resoluções e contra a decisão do judiciário. Já tem uma data para acontecer esse movimento? Já tem uma data. No dia 6 de março, que é um domingo, as mulheres, os homens, as crianças, toda a sociedade está na rua defendendo essas atividades. A atividade da profissional, da doula, a atividade do enfermeiro obstetra, a atividade do médico que quer atuar dessa forma, com mais humanização, e, principalmente, o direito das mulheres, que é o direito, sabe, fundamental. Isso que a gente tem que trabalhar aqui é o direito das mulheres de decidir sobre o seu próprio corpo, sobre a sua vontade, sobre as suas regras, sobre isso que está por trás disso tudo. Por isso que as mulheres todas estão nesse movimento, porque é o direito delas. Mais uma vez, nós vamos ter que se sujeitar a uma decisão institucional ou uma decisão judicial de nos tolir daquilo que a gente quer fazer. Entendeu? Então, é fundamental que a gente consiga avançar, avançar nos direitos das mulheres no Estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer aqui a participação de vocês e as informações que vocês trouxeram no programa de hoje. Muito obrigada. Obrigada. O Toda Mulher fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie para o nosso e-mail todamulher.tv E para rever esse programa, acesse o site www.tvalerge.tv TV Alerje, o canal do povo fluminense. Olto A Ar F Legenda Adriana Zanotto